Está sentindo a aflição É Deus te conduzindo em sua direção Está sentindo o impacto Deus te colocou como flecha em seu arco Ele te puxa, Ele te mira Deus te conduz e atira Está sentindo que não vai conseguir É Deus te conduzindo pra mais longe você ir Quanto mais pra trás você for puxado Mais longe você vai Você tem um alvo, você é a flecha de Deus Foi Ele quem te escolheu Com flecha na mão do valente Pode me usar Vai na minha frente Sobre tuas mãos eu quero estar Me envia, me leva para o ovo acertar Com flecha na mão do valente Pode me usar Vai na minha frente Sobre tuas mãos eu quero estar Me envia, me leva para o ovo acertar Quanto mais pra trás você for puxado Mais longe você vai Você tem um alvo, você é a flecha de Deus Foi Ele quem te escolheu Como flecha na mão do valente Pode me usar Vai na minha frente Sobre tuas mãos eu quero estar Me envia, me leva para o ovo acertar Como flecha na mão do valente Como flecha na mão do valente Pode me usar Alvo, na minha frente Na minha frente eu tenho um alvo Ele me tirou da sua unjaba Sou flecha de Deus Estou em suas mãos Ele me conduz pra direita e pra esquerda Ele me lança nessa peleja É certeza, é certeza Que o gigante vai cair É certeza, é certeza Que eu vou conseguir Como flecha na mão do valente Pode me usar Vai na minha frente Sobre tuas mãos eu quero estar Me envia, me leva para o ovo acertar Como flecha na mão do valente Pode me usar Vai na minha frente Sobre tuas mãos eu quero estar Me envia, me leva para o ovo acertar Alvo, na minha frente eu tenho um alvo Na minha frente eu tenho um alvo